Fala galera beleza mostrando aí minha marionete não é que eu fiz madeira acoplada a uma hélice de ventilador né quando o vento gira essa hélice né ele funciona não tá ventando aqui agora mas quando ele venta ele faz esse movimento aí e tem algumas articulações como vocês estão vendo né se você quiser fazer uma marionete dessa é simples ó você vai fazer desse jeito aqui tá vendo os movimentos vendo as articulações é isso depois eu vou tá mostrando em um vídeo né e como faz ela com todos os detalhes se você quiser ver se inscreva nosso canal aí acompanhando que em breve vai sair um vídeo completo com todos os detalhes compartilhe esse vídeo aí gente por gentileza por favor e deixa o like se inscreva nosso canal beleza e até a próxima